Olá, seja bem-vindo ao Trocando Ideias. Hoje nós viemos até o Colégio Marista São Luís acompanhar o ensaio do Grupo Canarinhos do São Luís que está comemorando 50 anos nesse ano de 2017. E um grande espetáculo com diversos participantes está sendo preparado para essa data. O evento do Reencontro dos Canarinhos está marcado para sexta-feira, dia 19 de maio, a partir das 20 horas. E no sábado, dia 20 de maio, a partir das 19 horas. E é aberto ao público e o Trocando Ideias vai estar lá acompanhando também. Agora eu vou conversar com a Marquette Brito, professora e representante da Comissão de Organização do Grupo Canarinhos do São Luís. Marquette, conta para nós, como é que está toda a preparação para essa apresentação dos 50 anos? Em primeiro lugar, é um prazer estar à frente de uma organização como essa. Em segundo lugar, os ensaios acontecem todas as semanas, principalmente nas terças-feiras, mas também temos ensaios nos sábados. Eles estão acontecendo desde o início de mês de março, numa empolgação, num momento de alegria, procurando realmente buscar a perfeição dentro daquilo que sempre representou o Grupo dos Canarinhos do São Luís. E para ti, que participou há alguns anos atrás e está agora participando de novo e organizando, qual é a tua sensação? Como que isso é para ti? Na realidade, como ex-aluna, canarinha e atualmente como professora, é um prazer. Em primeiro lugar, é um encantamento e também mexido com um sentimento de muita emoção, porque isso não faz somente lembrar, isso faz realmente relembrar. E este momento aqui em que se procura organizar uma confraternização de 50 anos frente a um grupo que representou para a instituição marista e também, principalmente, para a comunidade santacruzense, que sempre recebeu muito afetivamente o grupo, é um prazer, é uma alegria enorme realmente poder estar colaborando com essa comissão que tem se reunido regularmente para que esse evento, tanto da inauguração de uma galeria, como também da apresentação do dia 19 e do dia 20, para que ele transcorra dentro daquilo que nós estamos prevendo, que é um momento de alegria e de recordações, que é o que acontece também nos momentos de ensaio. Nós não estamos somente lembrando, nós estamos procurando celebrar o momento porque são 50 anos de história. Momento de celebração, então, né? Exatamente. Nós unimos o estudo ao preparo das canções Para assim aproveitar esses dons que recebemos Davam voz à mão de Deus para todos alegrar E agora eu estou com a Denise Werner, que fez parte do grupo dos Canarinhos e agora está se preparando para essa apresentação dos 50 anos. Denise, tu fez parte do grupo a partir de 1976, não é mesmo? E como que agora a ex-aluna está voltando e fazendo de novo? É muito gratificante, é muito emocionante fazer parte dessa história, porque eu também fui aluna antes de ser canarinha e como eu já convivia no colégio, então fiz a participação no grupo também e o meu marido também era canarinho pequeno e depois também fez parte do conjunto. Então nós temos uma história bem bacana dentro do marista. Então assim, para nós estarmos vivendo esse momento é muito emocionante a gente estar reencontrando os ex-canarinhos, os canarinhos, na verdade, não são ex, ainda são. E é muito gratificante, como eu disse, de nós estarmos aqui contando essa história e passando também esse sentimento para as pessoas do que a gente viveu na época. A gente cresceu muito como pessoa dentro dos valores maristas que a gente levou para a vida e traz ainda em nossas vidas. E é muito importante a gente estar convivendo com isso na íntegra, assim, no grande grupo. É muito, muito, muito bom mesmo. E a expectativa, então, para o dia 19, dia 20 de maio, como é que está? Olha, pelo que a gente está vivendo nos ensaios e o que a gente está na organização e participando. Vai ser um momento para a comunidade Santa Cruzense e para a nossa comunidade escolar marista também. Vai ser um evento único. Então a gente gostaria de fazer um convite a todos vocês que puderem estar no dia 19 e dia 20 conosco, que não percam essa oportunidade, porque realmente vai ser uma emoção muito grande. Isso aí. Muito obrigada, então, Denise. Ok. Mais compreensão e caridade, Mais confiança no porquê E agora, então, vou conversar com o Jorge Mas, que fez parte do grupo em 1975. Jorge, conta para nós. Fez parte do grupo em 1975, agora está voltando para essa comemoração de 50 anos. Como que é para ti? É muito legal relembrar aqueles tempos, vir aqui principalmente de agradecimento de um dia ter participado do grupo, de agradecimento de ter aprendido tantas coisas com o nosso mestre Carmo. Então, para quem não participou, é difícil de falar. Só quem participou mesmo. Isso nos tocou tão profundamente, né? E todos esses valores a gente aplica no nosso dia a dia, até os dias de hoje. Então, é uma emoção e é uma gratidão de estar com todo mundo de volta aqui. E as preparações, então, para essa grande apresentação, como é que ela está? Olha, as preparações, semelhante à nossa apresentação dos 40 anos, né? Está se desenvolvendo dentro do nosso esperado. E para a gente, quando chega às terças-feiras, é um anti-estresse vir aqui, sabe? Então, naquela época a gente não tinha essa visão de anti-estresse, né? Porque era uma coisa muito rígida, era uma cobrança muito grande, eram ensaios diários. Isso quase ninguém consegue imaginar, né? Ensaios diários. E, então, hoje em dia, agora venho uma vez por semana aqui reencontrar os amigos todos, é. Já fico pensando de manhã cedo, quando eu acordo, que eu vou terminar o dia aqui com todo mundo. E isso é maravilhoso. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau. Tchau, amor. Tchau, amor. E agora, então, vou conversar com Carmo Gregori, um dos fundadores do Coral dos Canarinhos. Carmo, conta então para nós, como é para ti, desde o começo está participando e agora, 50 anos depois, nessa comemoração tão bonita, está fazendo parte? Pois, ora, é uma grande alegria. Primeiro, por ainda estar vivo com esse tempo todo, né? Que faz 50 anos que a gente começou esse trabalho. E, graças a Deus, nunca precisei interromper por problemas de saúde e coisas assim. O que eu sinto nesse momento? É uma realização pessoal. Uma alegria por ter trazido para Santa Cruz, um dos grupos mais conhecidos, e que mais marcaram, ou melhor, marcaram uma época, porque o grupo do Coral durou 18 anos. A gente mostrou a cultura Santa Cruzense e também do Colégio São Luís pelo Brasil todo, por praticamente todos os canais de televisão da época, do Brasil, da Argentina e do Uruguai. A gente foi contratado pelo MEC, no tempo do Médici, viajamos 21 dias, fizemos 18 shows. Depois, nós fomos contratados pelo Ministério da Educação do Uruguai, duas vezes. E, como eu fui fundador e sempre estive à frente desse grupo, é uma alegria para mim, hoje, ainda continuar esse mesmo trabalho, embora totalmente diferente e, ao mesmo tempo, igual, porque as músicas que nós ensaiamos hoje são as mesmas que eles cantaram há 50 anos atrás. Hoje, como outra roupagem, né? Naquele tempo, eram tudo crianças com 10, 11, 12, 13 anos, e hoje são todos chefes de família, pais, vós, gerentes de firmas e coisas assim. Então, é um trabalho que permanece. A lembrança dos canarinhos não morreu em Santa Cruz, ela aparece cada dia mais viva, vida. Então, tudo isso é uma alegria para a gente, fico muito contente. E vamos ver, vamos trabalhar para fazer uma coisa bem bonita no dia da apresentação. E, com certeza, vai ficar, então, né? Se Deus quiser. Vocês viram o ensaio, né? A turma é alegre, é disposta, estão aí para se divertir, e, ao mesmo tempo, se caprichar e mostrar o que eles faziam antigamente. Para recordar, então, né? É uma recordação, sadia interessante, bonita. Muito obrigado, então. E sucesso no dia da apresentação para vocês todos. Muito obrigado. Deus vai nos ajudar a fazer uma boa apresentação, para não decepcionar ninguém. Com certeza. Valeu. Um, dois, três, amigos para sempre. Amigos para sempre.